Qual o principal documento que a senhora não sai de casa sem? A identidade, né? Tem que ser. Sempre. Até falar pra minha filha, tem que andar com a identidade. O documento tem a identidade, né? Eu acho importante, porque a identificação das pessoas, da gente, sem identidade a gente não é nada. A carteira de identidade, também conhecida como RG, é a identificação civil dos brasileiros. E vem mudanças por aí. Um modelo que irá unir todos os demais documentos. No novo RG, além do CPF, a pessoa poderá incluir dados como nome social, número do PIS-PASEP, carteira de trabalho e previdência social, CNH, certificado militar, título de eleitor e do documento de identidade profissional. Informações do tipo sanguíneo e condições específicas de saúde também poderão ser inseridas. E acho muito bom, né? Porque evita de a gente andar com mais de um documento, né? Que a gente tenha um só que seja absoluto. Então tem que fazer uma identidade nova, vou esperar então, pra ter todos os documentos daí. Todas as informações poderão ser acessadas eletronicamente através de um QR Code impresso na parte interna. O tamanho do documento continuará o mesmo e as cores serão mais vibrantes. No mês de fevereiro, será a fase de implantação do novo modelo de carteira de identidade. Durante este período, somente RGs em casos especiais serão emitidos. A partir de março, a nova carteira passa a ser entregue para a população. É importante lembrar que o modelo antigo continua válido. Não há necessidade de uma troca por causa dessas informações. Ela pode, as pessoas que quiserem optar por um novo layout com essas informações, podem fazer vagarosamente durante o ano, no ano seguinte. Teremos muito tempo ainda para adaptar e para ter esse documento. E é importante também ressaltar que ele não custa mais que o outro, que a carteira anterior. Ela vem nas mesmas taxas que vem sendo usada agora nessas carteiras que a gente faz hoje. No site da Central de Serviços do Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil, tem todas as informações para quem quiser fazer a carteira de identidade.